A gente tá aqui no Ultra, repara o FPS, ó, 64, 79, 85, 57, olha isso aqui, ó, 70, 65, a sombra nem tá ligada, o jogo tá só no Ultra, tá ligado? Tá só no Ultra o game, cara, ó, 68, nossa, mas tá muito fácil, a gente a partir de nós faz um teste melhor aí, tá? Deu ping como sempre, oscilando ali, de 80 pra 100, bora ver o ping durante a partida, tá? O ping não, o FPS durante a partida, cara. Ó, pra quem não sabe, cara, o FPS, eles são fotos por segundo, né? Ó, quando você mexe a tela assim, meio que tira várias fotos, tá ligado? Pra você poder ver esse movimento. Sempre que você for fazer uma jogada rápida, menos FPS, vai dar uma travada, entendeu? A travada é o justo momento que o FPS cai e o jogo não consegue processar algumas fotos por segundo. Então você sente aquela travada, sabe quando você gira a tela e o jogo trava? Dá uma travadinha, né? Aquelas mini travadinhas. Tudo isso aí é o FPS, beleza? Que lugar legal, mano, fizeram uma pista de corrida na Capital, ó, que da hora. A Capital não era assim não, era. Tô vendo agora que a Capital ficou assim, cara. Pô, falaram que ia trocar a animação da Katana, trocaram lá no lobby, nós nem usa. A mesma, o mesmo efeito que eles botou lá, eles podiam ter botado aquela do Free Fire Max, que o cara fica com a Kataninha pra trás, sabe? Ia ser, eu acho que ia ser até mais leve, mas preferiram trocar só no lobby a Katana. Trocaram na hora de, tipo, na partida. Era o mais bonito, né, mano? Você vê o bonequinho cá todo pra trás. Teve gente que achou bonito, teve gente que achou feio, na verdade, né? Pra gente não ficar defendendo só um lado. Fica tirando isso, rapaziada. Nota 10 pra Garena em questão de gráfico. Cara, os gráficos da Garena são muito bem feitos, com joguinho mobile, tá? Se você for comparar um jogo de PC, o jogo de PC, ele tem mais liberdade, né? Pra espaço, pra ser pesado, sabe? Já o Free Fire, ele é um jogo mobile, cara. Ele não tem tanto espaço assim, sabe? Os caras tem que trabalhar no limite, cara. E sabe que se botar igual o PC, igual, tipo, é o Fortnite, aqueles paradas bem pixeladas, vai dar ruim. Portanto, cara, nota 10, macho. Nota 10 pra Garena em questão de gráfico, que os caras são demais, cara. Não tem licença, até agora nada, a MP5 sempre desgrudou um pouco, aliás. Não sei no mobile, né? Não posso opinar pelo jogador mobile. Só vocês que é mobile, pode opinar pelo mobile. Porque o PC não pode opinar pelo mobile. O mobile é mobile, e o PC é PC. Portanto, o mobile não mete o bico no PC, e o PC não mete o bico no mobile. Ficou confuso, mas faz sentido. Você é burro, cara. Que loucura. Tava vendo uns moleque aí, amigo meu, reclamar. Inclusive o Serol, se eu não me engano, né? E nessa atualização, o jogo do Serol ficou fechando toda hora. Aí parece que ele foi falar com a Garena. Não sei se foi o Serol. Eu creio que sim, cara. Quem viu aí, comente aí, tá? Tava dizendo lá que o jogo dele tava fechando e tal. Chegou a hora que quando cai o FPS, na hora da jogada rápida, o jogo fecha. Às vezes, até quando você tá andando assim, do nada, o jogo fecha, tá ligado? Tipo, minimiza assim a tela. E aí o jogo fecha, né? Volta pra essa tela inicial aqui. Eu jogava sempre nesse gráfico aqui, que dá pra trocar aqui, né? O água, né? Eu sempre jogava nesse água. Ele é bem clarão. Mas aí o que acontece, cara? Eu tava sentindo que meu FPS tava caindo, tava travando mais quando eu tava botando nesse aqui. Eu não sei se faz sentido, porque ele exige um pouco mais da tela, né? Ele tem cores mais vivas. Aí ele tava dando umas travadas monstras, cara. Aí, o que que eu faço? Eu deixo no clássico mesmo assim, né? E também eu deixo no suave. Eu deixo no suave. E assim, a gente que joga há muito tempo, a gente precisa dos mínimos detalhes. Quando o SMC vai fazer uma jogada rápida de 12, né? No X1 dos Cria, que você... Tem, tem, gel, né? Tem, tem, gel. Tem o gel do pratinho, né? Do nordestino. Largado todo. Largado, né? Gente boa. Quando você vai fazer todos esses detalhes, consta, né? Se você tem uma travadinha, ou se é um pouco mais lento, você fica pra trás, mano. O que acontece é o seguinte. Quando você bota no suave, o jogo processa melhor, sabe? O FPS, cara. O FPS, ele fica até 90, 91. 90, 91. Você vê no ultra, ele fica 90, 88. Ó, apareceu 91 ali uma vez. Mas no suave, não. É 90, 91. 90, 91. Não fica caindo pros 50, nem pros 60, sabe? Outra coisa também, cara, é aquela tal de tela esticada. A galera usa tela esticada, porque diz que é porque o boneco fica mais gordinho, é mais fácil de dar tiro, né? Não. Não, não é mais fácil de meter tiro num boneco gordinho. Fica com a cabeçona. Mas não é, rapaziada. É porque aquela resolução, ela é leve, né? Ó, deu uma travada. Vocês viram, né? Caiu pra 50 o FPS na hora da travada. Né? Ele foi proteger o carro, mano. Não entendi, cara. Ele foi proteger o carro. Ele nem ligou pra saúde dele, nem nada. Opa, aquele carro ali já foi liberado? É só pra influência. Acho que já foi liberado, né? Não vi nenhum influência ali. Caiu comigo de 21 pra 43. O Mario é muito bom, cara. Compre um Mara, rapaz. Vocês não vão se arrepender. Vou tirar a vida aqui. Tá bem que o cara é ruim. Tá bem que é ruim. Relaxado, mano. Os caras tão relaxados. Aprender a jogar. Na verdade, não tem nem o que aprender. É muito fácil, cara. Bora ver aqui se eu bugo um pizza aqui. Ver se você acha legal também, rapaz. Bora. Agora eu me enferrei, né? Fugue em pixel. Fugue em pixel. Isso. Nossa cena, cabugeu, mas não é Frozen. Porra Frozen. Porra Frozen. Ah, não. Sem condição, mano. Acabou que convocou até um airdrop pra me matar, mim. Como é que pode? Esse jogo tá isso, sabe? Esse jogo aqui não tá querendo corrigar ele mais, não. É, doidinho. Quero ver quando... É, doidinho. O caneco tá apertando pro teu lado, vizinho. Seu caneco é meu. Pra onde você vai, rapaz? Quer dar o caneco pros outros? É assim não, meu parceiro. Ai, ai, SBT. Meu amigo, pense numa treta. Eu já tô 40 minutos aqui enganchado. Quando você bota a tela esticada, você bota uma resolução menor, cara. Então isso aí faz com que seu jogo fique mais leve, tá ligado? Por isso eu vou recomendar pra vocês, nunca use resolução alta. Tipo a 1080p, né? Que é Full HD, digamos assim. Ela é 1.900 por 1.200 e alguma coisa. Eu acho que ela é assim. Eu recomendo vocês usar, cara, que vem padrão do Bluestex. Que é 1.600 por 1.000 e alguma coisa, cara. Essa é a melhor. Essa aí. Se for tela esticada, eu creio, eu acredito que seja 1.100 por alguma coisa. Tem gente que consegue usar 1.300 por alguma coisa. Nunca use a resolução alta. Porque vai dar umas travadinhas se você usa Bluestex. É que seu PC pode ser o do Serol. Não adianta. Vai travar. Vocês viram que deu uma travadinha. Caiu pra 57 FPS, hein? Vai travar, cara. A melhor dica pra vocês é, primeiro, jogue no suave, tá? Essa é a primeira dica, cara. Hc. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Não sei na onde. Eu estudei quando ele trocou de arma. Cadê o cara? Ele ali. Não, pra quem? Não, pra quem não. Tava paradinho ali. Sempre jogue no suave e bote o alto FPS, tá bom? Então, isso aí vai resultar pra você uma qualidade melhor, cara. Você vai perder menos FPS. Eu já testei tudo isso, rapaziada. Pode confiar, cara. Confia. Aí, eu acho melhor no suave. Não é, rapaziada. Não é, cara. No suave é melhor. Tanto você vê o da Cruz, usa o suave. O 2-9 usa a tela esticada, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Desculpa, tá? Mas, tudo isso aí, cara, é pra deixar o jogo leve. O Free Fire, rapaziada, é tão um jogo pesado. O Free Fire tem nota 10 em gráfico. Nota 10, jogabilidade. Jogar Free Fire é muito gostoso. É, a jogabilidade do Free Fire é muito boa. Cara, tudo isso aí eu dou nota mil pro Free Fire. Dou nota um milhão. Gráfico. Tudo. Tudo, cara. Eu só acho que o Free Fire, cara, ele não tá focando em duas coisas. Fazer o jogo rodar lisinho. Lisinho, que nem careca do neném. Não diga outra coisa. E na questão do ping, cara. Eu acho que o Free Fire tá investindo muito aí no marketing, nos caras que faz tudo aí no jogo, né, cara. Faz, sei lá, é... Não sei, cara. Faz roupa. Essas coisas assim. Os caras tão gastando esse dinheirão desses caras aí, né. Fazer roupa, fazer os efeitos, tipo dessa katana, desse murrinho, né. Os detalhes tão cada vez melhor. Pô, não tiro a razão, tem que ser, tá ligado? As pessoas são mesquinhas, cara. As pessoas dizem que não liga pra isso, mas elas ligam, família. Liga assim que... Todo mundo sempre falou mal que o Free Fire era um jogo com gráfico ruim, que não sei o quê. Por que não é melhor esse gráfico? Você vê o gel aí, ó. Tá bem... Esse skin de gel bem feitinho, cara. Negócio arrumadinho, todo bonitinho. Quanto mais detalhe você usar, murro, efeito de murro, efeito de arma, botar o jogo no ultra, botar o seu PC pra usar toda a memória RAM, toda a placa-mãe, tudo isso que você colocar vai deixar o Bluestack mais pesado, tá? O ideal é você sempre tentar aí deixar ele mais leve. Vale mais a pena encerrar esse sentimento na pele, doidinho. Se vocês quiserem um vídeo aí eu ensinando configuração por configuração que eu uso pra deixar o Bluestack mais leve, pra ele não ficar fechando o jogo, né, dessas paradas assim, Comente aí que eu vou fazer um vídeo aí explicando pra vocês como é que vocês deixam mais leve, tá? Principalmente pra não ficar fechando, né, cara? Tô vendo aí que o jogo tá fechando aí pra vocês. Correr. Não tinha nem o que fazer, mano. O cara tava dentro da casa. Lagou o peitão. Deixa eu dar o like aqui no Jadiel. Comente aí, beleza? Se você quer ir aqui, gente. É nóis, é nóis, é nóis. Beijo, cheiro, um abraço. Fui! Tchau, tchau.